Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso. Diogo já fez muitas maldades ao longo da trama. Com seu objetivo de ficar rico, ele cometeu diversos crimes, mas um dos piores está por vir. Antes de irmos para a notícia, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube lhe recomendará os próximos envios do canal. Na reta final da novela, Diogo voltará milionário e passará a trabalhar na editora perto de Nana novamente. Será aí que o vilão cometerá seu mais terrível crime. Com inveja por não ser o pai do bebê que ela espera, Diogo vai tirar os parafusos do corrimão da escada que Nana está acostumada a subir. Com a pressão baixa constantemente, a executiva sobe sempre se apoiando. Certo dia, Diogo vai tirar os parafusos do corrimão e chamará Nana para que ela suba imediatamente, dizendo ter um problema para resolver. Nana subirá lentamente, se apoiando na grade, e quando estiver quase no último degrau, o corrimão se soltará e a gestante cairá. Nana será levada para o hospital e logo começará a ter um sangramento. Exames serão feitos e a mãe de Sofia receberá a pior notícia de sua vida. Os médicos dirão a Mário que Nana está bem, porém a criança não resistiu. No início eu não queria esse filho, sabe? Agora é tão importante pra mim e eu perco. Eu já estava me acostumando. A minha vida ficou mais vazia agora, o que vai ser de mim, Mário? O que vai ser da gente? Falará Nana aos prantos. A gente vai sobreviver, ué. Vai ser forte e vai se ajudar, segurando a barra um do outro. A gente vai sofrer muito, mas depois vai voltar a ser feliz. Eu juro, porque a gente se ama e vai se cuidar, falará o editor. Noveleiros, Silvana acabará ficando grave. Embora tenha mentido sobre a gravidez, ela não deseja ter filhos de forma alguma. Vocês acham que Nana deve? Alternativa 1. Ficar grávida novamente de Mário. 2. Nana e Mário devem pegar o bebê de Silvana pra criar, já que ela não deseja esse filho. 3. Nana e Mário devem pegar o bebê de Silvana, mas Nana também deve ter um filho com Mário. Responda usando 1, 2 ou 3 nos comentários. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 10 de janeiro. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí